O SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, realizou em quatro municípios do Piauí o programa Empreendedor Rural. O SENAR trabalha no desenvolvimento de ações de formação profissional rural e promoção social voltadas ao homem rural. Nós temos a formação profissional rural e a linha de promoção social. Então, na formação profissional rural, a gente atua em diversas áreas, na agricultura, na pecuária. Então, a gente faz a formação, capacita o homem do campo. Então, a gente dá oportunidade para eles desenvolverem e agregar valor à sua profissão. Então, vai melhorar o ganho deles, ele vai ter uma visibilidade maior nesse meio. As turmas do programa têm a duração de cinco meses e são formadas de acordo com a demanda identificada no campo. Durante o curso, os treinandos desenvolvem projetos direcionados ao curso. No Piauí, produtores dos municípios de Uruçuí, Bom Jesus e Picos participaram do programa. Em Parnaíba, a turma foi encerrada no último sábado no auditório do SEBRAE. Na ocasião, os treinandos receberam certificados. Estamos hoje terminando, encerrando essa turma de Parnaíba, começamos no ano passado, no mês de setembro, onde o objetivo final é fazer com que o empreendedor, o produtor rural, desenvolva o seu projeto técnico de vida e saia no final com esse projeto técnico elaborado, analisado tecnicamente e com noções comportamentais. Hoje, na visão desse programa, não basta você produzir e comercializar bem. Você tem que ter boas convivências com o seu cliente, com o seu funcionário, com a sua família. E o programa do empreendedor rural é um programa completo. O Sindicato Rural de Parnaíba é o importante aliado do SENAR na promoção dos cursos desenvolvidos na cidade. O programa empreendedor rural é oferecido gratuitamente aos produtores. Nós temos vários cursos, em torno de 80 cursos, voltados para o homem rural. Então, dentro desse elenco de cursos que está na nossa sede, do nosso sindicato aqui na Rua Condideu, qualquer um produtor ou qualquer um líder comunitário ou qualquer entidade ligada ao homem rural pode nos procurar e fazer essa solicitação desse curso. Então, aí a gente encaminha para o SENAR e é atendido dentro de um prazo razoável, com poucos dias. Então, dessa forma, a gente quer dinamizar as ações do sistema SENAR e fazer, de fato, uma política voltada para o homem rural, para o homem do campo.